Foi bacana a disputa, pessoal, pra quem tá em casa pra entender, né? Mardone vai falar um pouco aqui agora também, mas aí eu vou contextualizar pra vocês entenderem como é que foi essa disputa. Pegou uma disputa muito bacana, Nilo Neto no Apodi, não era isso? E eu multado em Diamante. E você em Diamante, né? E aí, foi muita rodada e os cavalos cansaram, né? E Raulzinho, vocês sabem a amizade que ele tem com Nilo Neto, mas a vaquejada ali é uma família, né? É, e ele tava batendo esteira pra mim, Raulzinho. E ele batendo esteira pra você, na época o Raulzinho era o vaqueiro do Armado, e aí cedeu a máquina pro Mardone, como é que foi lá montar nessa máquina? É doido, filho, meu sonho era montar nele, porque eu toda a vida fui fã do Armado Fit, né? E cheguei lá na vaquejada de Angicos, e corri, no tempo, o Diamante era de... Cláudio José. Era, da cidade de Cláudio José. Era de Vitinho, né? Era de Vitinho, né? Mas era de Cláudio José que montava. E ele me prestou pra eu correr uma senha, eu fui bater. Aí Vitinho veio pra casa, veio pra Natal. Aí quando foi no outro dia, eu disse, Vitinho, posso correr outra senha no cavalo? Ele disse, não, eu já tô com duas senhas batidas, parece, e vou disputar. Sei que, resumindo, eu roubei o cavalo, correr outra senha, bati, bati as duas senhas em Diamante. Aí quando foi na disputa, demos muitas rodadas, né? Eu com duas senhas. Aí ficou o Nilo Neto de teste, Nilo Neto no Apuri. Aí chegou uma hora que o Diamante cansou mesmo, aí eu disse, Nilo, é... Bora rachar, macho, que meu cavalo não derrubou mais não. Aí ele disse, não, vamos dar uma rodada? Eu digo, macho, meu cavalo não aguenta mais não. Ele, vamos dar só uma rodada, filho? Aí nós para. Nessa mais rodada, era a rodada que ele ia ganhar, né? Meu cavalo não derrubava mais. Aí Raulzinho foi, e só foi manter o armado lá no caminhão. E aquilo, eu criei outra vida. Sem dúvida, né? Você vinha num cavalo já cansado, né? O Diamante, eu acho que o Diamante até morreu esse dia, não foi? Foi, foi, foi. O Diamante era um cavalo pequeno do coração grande. Era um cavalo muito arretado mesmo. Mas aí você vinha com um cavalo que já estava cansado, né? E aí você pega um reforço daquele ali, acho que... Descansado. Descansado. Era um dos dois cavalos bons aqui do Rio Grande do Norte. Era o Apudi e o Diamante. E o Diamante, era. E dois cavalos pequenos, torrilhos, né? É bom, muito bom, todos os dois. Aí Raulzinho estava batendo para mim e pediu, aí mandou buscar o armado fit. Pega 12? Foi. Pega 12, é. Engraçado é agora. Aí, quando ele disse assim, aí Nilo Neto já ia voltando por dentro para tirar o boi, né? Aí eu digo, ei! Quem não racha mais sou eu! Eu não racho mais não com você! E ele ficou sem entender, né? Aí ele veio, aí perdeu. E nós ficamos botando os arreios no armado fit. E logo estou me chamando e eu disse, Raulzinho, bora, macho, não vai soltar o boi. Aí eu perco. Sei que deu tempo, eu tirei o boi. Aí eu vim, perdi de novo. Eu queimei o boi. O primeiro boi que eu tirei nele, queimou. Queimou. Aí a gente tirou mais cinco boi de testa, botando. Você tirou mais cinco boi dele ainda, não foi? Foi, foi. Aí ele perdeu. Aí Raulzinho até fez uma brincadeira lá no microfone. Disse logo, tô aí, diga nele aí, pode tirar a cela, viu? E faltava correr o boi ainda. Aí eu vim, botei. Graças a Deus, fui campeão. Ganhei o primeiro lugar sozinho. Aquela de Angicos. E até agradecer a Raulzinho mais uma vez, né? Por ter me dado essa oportunidade. Se não tivesse tido ele, nunca tinha montado naquela máquina. E uma tia minha tava até doente no hospital. Raulzinho nem comissão quis, filho, pra me ajudar. Então, Raulzinho toda vida foi um cara diferenciado. Ele é muito diferente. E a gente tem que tirar o chapéu pra Raulzinho, viu? Sem dúvida. Mil graus, né? Que nem diz a galera. Ele é um cara diferenciado mesmo. Ele é profissional.